5, 6, 9, 9, Marcos Vieira, homem que ressalva Ainda em Alfredo Wagner, nós liberamos diversos recursos, diversas verbas para o prefeito Gilmar e todos os vereadores que nos dão apoio lá. Inclusive, a construção da nova prefeitura foi dinheiro nosso. A ponte que liga o centro da cidade à nova prefeitura também saiu do gabinete o deputado Marcos Vieira, além de outros recursos. Participei, inclusive, recentemente do resgate da famosa festa do barracão. Muito importante, por lá passaram mais de 30 mil pessoas no final de semana. Eu falo extraordinário. Estive lá acompanhado do prefeito Gilmar. Mas também estamos lutando, e bastante, para que o governo do estado faça a pavimentação de Alfredo Wagner até Leoberto Leal. É um novo eixo. E depois, de Leoberto Leal até na altura da Serra da Boa Vista, na BR-282, fazendo com que possamos ter um encurtamento de quase 40 quilômetros entre Leoberto Leal, Rio Esquemado e Florianópolis. Então, esses dois trechos vão ser muito importantes para Leoberto Leal. Estou lutando pela pavimentação desses dois trechos.